E expõe os segredos mais obscuros da firma agora que você não trabalha mais lá. Na antiga empresa que trabalhava uma chocolateria famosinha por conta da pandemia próxima à Páscoa, ficamos com muitos estoques. Os de cima mandaram as lojas derreter os ovos vencidos depois que as lojas foram autorizadas a abrir para vender como fundi. Na loja onde eu trabalhava, as funcionárias que faziam sorteios do Instagram de procedimentos estéticos. Elas criavam vários perfis fakes para ganhar os sorteios e forjavam todos os sorteios para ganhar os primeiros lugares e ficarem com os melhores prêmios. A minha irmã trabalhou em uma empresa de cosméticos muito famosa na minha cidade. Enfim, no final do expediente ela tinha que trocar as etiquetas que estavam vencidas por novas. Enfim, diziam que a validade só tinha no Brasil. Trabalhei em uma loja de açaí onde tínhamos que limpar dentro dos potes de sorvete com os mesmos panos que limpávamos a pia. Não, açaí não. Um ex-chefe meu postou nos stories da firma, ele traindo a mulher sem querer. Era carnaval, ele deletou uns 20 minutos depois. Aí 20 minutos, gente, já rolou. Trabalhei em um mercado muito famoso e grande mesmo, que nem a pizza que é. Então lá eles fazem um cartão e os gerentes obrigam a gente a fazer seguros, etc. E pior que a gente assinava como se fosse cliente. Aí mês que vem eles vinham reclamar que a gente falava que foi a central que colocava por engano. A gente era obrigado a fazer isso para manter o emprego. E quando eu tentei levar para cima, me demitiram. E quando eu tentei levar para cima, me demitiram.